É um país que não se produz nada, naturalmente temos que recorrer a alguém para nos ajudar. Cá, achamos que sim, mais ano, menos ano, se isto continua na mesma e não parece-me que tenhamos condições para dar um salto de imediato para nos livrarmos dessa. Há três países que estavam indicados e um de cada vez lá vem chegando. A gente vai procurar a informação. O que é quatro? Três dias e quatro. O ticket é ou não? Então, a próxima sala é a Cua.